Relatório de vistoria realizado nas unidades escolares do município de Pedernes. O INDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi criado pelo INDEB, Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais, em 2007, como parte do Tonto Desenvolvimento da Educação, PDR. Ele é calculado com base na taxa de rendimento e no desempenho dos alunos do SAEP, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e na própria Brasil. Ou seja, quanto maior for a nota da instituição do teste, quanto menos repetências e desistências ela registrar, melhor será a sua classificação com uma escala de 0 a 10. O matrínio foi muito bem avaliado por especialistas justamente por unir esses fatores. Sendo assim, se uma escola passar, são os alunos de ano, sem que eles tenham realmente atendido, por exemplo, isso ficará claro a partir da análise do desenvolvimento da educação do Israel do Império. No Instituto de Pedernes, é a cidade que vai na região de planejamento do Bairro de Arim, possuindo uma área de 534 mil de nossos quadrados, uma população, conforme a estimativa do IBGE de 2018, de 39.267 habitantes. Foi avaliada no ITEC e constatou-se que ela está entre as piores médias na avaliação referente ao ano de 2017, com média de 4,5, cuja média seria 4,9. Nesse quadro, e ainda diante das agravações populares, que diz respeito às estruturas das escolas do município de Pedreiras, ficou definido pelo grupo de vereadores que, após a reunião, se daria início à fiscalização no álcool de alguns, de algumas escolas, para a realização de um diagnóstico. Foi formada em uma documentação composta por uma representante do Poder Legislativo. As visitas, realizadas no dia 27 de maio e 11 de junho de 2019, tiveram o objetivo de acontar os problemas resistentes e, consequentemente, acontar as soluções e desaturas para o próximo ano. Os rostos mais ou menos visitos de sentir e acontar as soluções e causantes para a melhoria da educação pública. No dia 27 de maio, as escolas visitadas foram Grupo Escolar Humberto Campos, Unidade Escolar Jair do Vargas, Grupo Escolar Crescente do Raposo, Grupo Escolar Corte Cordeiro e Grupo Escolar Cade Jair. No dia 11 de junho, as visitas foram realizadas nas escolas Castro Alves, Sotelo dos Reis e João Rodrigues. Foram encontrados problemas diversos relacionados principalmente entre estrutura, higiene, material, expediente e idade. Apesar de todos os problemas encontrados nessas escolas, nós não nos mostramos dispostos para comparecer às aulas. O verdadeiro presente, já tentando ouvir, mas agradecer o seu objetivo do levantamento foi elencar os aspectos graves para que ele auxilie o poder executivo e a comunidade com a intervenção de melhorias. Ressaltou-me aí a liberdade para mudar o cenário, mas acreditamos na união de esforços com o poder público e sociedade civil para que possamos conjuntamente melhorar as condições dessas escolas. Tem como uma novela que está compagada no ensino e que, consequentemente, irá regressar a sua nota no nosso avaliador critério. Escola da Vesita. Após o planejamento dos trabalhos, o recorregamento das visitas realizadas no dia 27 e 11 de junho, foi constituída a matriz dessa visita, que seja, qual seja, efetuar o levantamento de maneira a elencar os aspectos mais graves e essenciais em cada escola visitada, para que possam as comunidades executivas e a comunidade na intervenção de melhorias. Para quando foi realizado o levantamento de aula, também como entrevistas com professores, diretores e alunos da escola. Programas das visitas. Os pontos relevantes. Constatações. Diversos problemas relacionados à infraestrutura, higiene e limpeza, materialidade, programação, tratamento básico, transporte escolar e tudo e o outro. Pensem mais ou menos o que é a escola. Escola Humberto de Câncer, Pobalda Santa de Virgem. Transporte escolar inacessível. A inacessibilidade decorrente das máximas condições das estradas ensinadas. Falta de material de higiene e limpeza. Falta de água. A escola não possui a área de contagem. Falta de material de expediente. Os profissionais da firma não terem recebido material de expediente no concorrente ano. Material comprado pelos próprios funcionários. A estrutura elétrica irregular. A caixa de energia com os seus pontos acessíveis. Material essencial desprestado. Fulgama, armários, vasos sanitários. Falta de apartamento escolar. Escolar não tem que ser apartamento. A retalha é só falta de apartamento escolar em todo o município. Falta de ventilação e iluminação. Carteiras escolares apresentando o perfeito. Paredes apresentando rachaduras. Ventiladores de teto em fábricos para uso. Pintura interna e externa e revolução necessitando de reparações. Já temos várias curvadas sempre no meio. Falta de armados. Ausência de portas, banheiros, banheiros. Falta de material de expediente. Falta de padrão escolar. Falta de material de higiene de limpeza. O tecido doméstico desgastado. Falta de pratos e talheres. Falta de condições regular para o uso. Falta de apartamento de carteiras escolares. Material sensual desgastado. Falta de armados. Necessidade de cortar árvores. Falta das árvores para evitar a colaboração dos vizinhos na escola. O piso necessitando de rapazes. Paredes apresentando rachaduras. Carteiras escolares apresentando de efeitos. Ventiladores de ativo próprio para uso. Ausência de água enganada no meio. A água é a transportação dos próprios funcionários de suas residências até a escola. Crescentes de macros do Valcaiçado. Quatro em condições regular para o uso. Quatro também está apoiado em carteiras escolares. Fície do interno de treino em recurso. Necessidade de reparação. Banheiros em situações precárias e sem arco de nada. Material sensual desgastado. Falta de paredes escolar. Físio na gestão de reparos. Paredes apresentando rachaduras. Carteiras escolares apresentando de efeitos. Ventiladores de ativo próprio para uso. Falta de material de expediente. Falta de paredes. Paredes apresentando rachaduras. Pintura interna de treino em recurso necessitando de reparos. Pintura necessitando de reparos. Pouco em uma nação das salas. Carteiras escolares apresentando de efeitos. Ventiladores em desuso. Paredes apresentando rachaduras. Falta de paredes escolar. Quatro de desgastado. Pado de jardim. O padrão d'água. Na gestão de dedatização. Prédio para a infestação do Pudim. Paredes escolares apresentando de efeitos. Ventiladores de ativo próprio para uso. Salas de informática. Seis funcionamentos. Onde estávamos três escolas. Tem a sala de informática, mas não se informa já há alguns anos. Telhado apresentando um buraco. Pareia apresentando rachaduras. Falta de empadamento. Incluindo o enganamento de água aos peitos. Castro Alves. Por vários sobre cantina. Falta de água também. Pintura interna externa acertando de reparos. Falta de empadamento escolar. Carteiras escolares apresentando de efeitos. Paredes abertas com rachaduras. Ventiladores de teto em desuso. Paredes com rachaduras. Sorteira dos reis. Compartição remova. Pintura interna externa acertando de reparos. Carteiras escolares apresentando de efeitos. Ventiladores de teto também em desuso. Paredes abertas com rachaduras. Falta de empadamento escolar. E o bebedor funcionou na trans como uma torneira. João Luque. Falta Maricombo. Pintura interna externa acertando de reparos. Carteiras escolares apresentando de efeitos. Paredes abertas com rachaduras. Falta de ventiladores. Salas de computação também não está sendo utilizada. Após a data de aparelhos. Falta de empadamento escolar. E sala de informática não funcionando. Presidente, foi nessa também que a gente viu a caracanagem do nosso goleiro. Reclama-se do barato. Sim, sim. Aqui está citada uma questão de pintura. E deve estar em recorso com essa discussão rural. Na rede pública do município de Pedreiras. Conclui-se que, embora a escola seja um dos principais agentes promotores de educação. Ainda não há exemplos em seu papel com êxito. A estrutura escolar da TV, as necessidades básicas dos alunos, crianças e adolescentes, não só em quantidade, nem em qualidade. Uma das principais características da escola é formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos culturais, sociais e coadentivos. Em parceria com a família. Retratando as instituições escolares do município. O município não apresenta subsídios básicos para a formação, tais como espaço físico adequado, de carreira de qualidade, com árvores de higiene básica, água potável, bem como situações estruturais com paredes íntegras e blocos, estruturas e terras externas. Esse respeito segue abaixo das fotos registradas nas referências escolas do município, bem com relação às principais irregularidades encontradas. a família possamos solicitar e variar a solução desses problemas. Verador Bruno Curvinha, verador Gai Contado, veradora Seissa, verador FIFA, verador Ramos do Rio, verador Luiz Quineiro, verador Sérgio Confiro, verador Alcimar, verador José Jotinha.